Gustavo era um garoto doce. Por exemplo, eu e o André Mancoff, os meus pais são separados. Eu presenciei brigas do meu pai e da minha mãe. Então isso, de certa forma, queira ou não, a gente guarda, registra e machuca a gente quando criança. Sabe do que eu tô cansado, Jason? Eu tô cansado de ver o teu papai livrar tua cara. Enquanto a gente faz o trabalho sujo. Que porra é essa que você tá falando da minha família? A mãe do Gustavo fica doente, tem um câncer e ele perde a mãe. Então isso pra ele marca muito. O pai trai, começa a trair muito a mãe. Isso vai meio que como se tivesse um, esquentasse um ferro quente assim e fosse marcando o Gustavo, sabe? Deixando feridas assim nele. Então já começa a criar um ódio, se instalar uma raiva. O pai pega, tem essa, sabe? Desmembra isso, vai embora. E nessa educação lá na Alemanha, ele começa a entrar e estudar o neonazismo, ter essa educação. E isso começa, de certa forma, a afetar e transformar o Gustavo pra Jason. Escuta uma coisa. Você nunca mais me questiona desse jeito. O líder dessa porra aqui sumiu. Então, pô, o figurão assim foi incrível. As pessoas olhavam assim pra mim, sabe? Eles olhavam assim pra mim, de repente, com um certo olhar. Você senta, pô, será que esse cara é careca? Esse cara é skinhead? Será que você foi agredindo por esse cara? Eu sentia que tinha uma má repulsa, assim, sabe? Da minha imagem, quando eu passava assim em alguns lugares. Quem quiser sair, a hora é essa. Mas quem ficar vai ter que saber que de agora em diante, a treta com a polícia é séria. Quem sai? Primeira coisa, porque se trata de uma série que vai falar sobre crime de ódio. A gente acha que não, mas é... De alguma forma, a gente já, algum dia ou em algum momento, já odiou ou odeia, talvez, alguma coisa. Se a gente falar que não, eu nunca fiz isso, eu vou estar mentindo. As pessoas precisam assistir porque a gente vive num país ainda que é. Um país, acho que a gente, um mundo, é racista, de alguma forma. Um mundo, você vê brigas e guerras, pessoas matando por conta da religião, por conta da cor da pele, por conta, sabe, se a pessoa é gay, se não é. Então, assim, eu acho que Rotas do Ódio vai abordar esse tema e esse assunto de uma forma impactante e dolorida.